E o Condomínio Horizontes da Penha, você não imagina, Carmen, sabe uma coisa que a gente gosta? Quando a gente chega no empreendimento e sabe que foi um sucesso de vendas. Acabou tudo. É mesmo? Agora é só pra novembro. Novembro deste ano, não se preocupe porque ainda tem tempo pra você. Venha visitá-los aqui, olha, Penha. Aqui você tá na altura do 1400 da Amador Bueno da Veiga. Nem preciso dizer que aqui tem todo transporte, tem comércio, colégios super conceituados, pertinho do metrô Penha, do shopping Penha, tem tudo aqui na região. Gente, bancos, supermercados, acesso muito facilitado às marginais e vias de transporte, eu nem preciso dizer, é completo. Lazer também, gente, piscina adulto, infantil, piscina adulto com American Bar. Você tem aqui playground, salão de festa, salão de jogos também, sauna seca, olha que delícia, salão de ginástica, completo já, equipadinha, vestiário pra diarista e sala de descanso. E aí o diferencial aqui, por que fez tanto sucesso? Carmen, é muito difícil a gente encontrar apartamentos de dois dormitórios com suíte. Verdade. Aqui tem. E com uma e duas vagas, ou duas vagas de garagem. Olha, dois dormitórios com suíte, uma ou duas vagas de garagem, é muito difícil. Eles aqui, tem sala pra dois ambientes, com terraço, e o preço você não imagina a facilidade. Cinco mil reais de entrada, só. Só. E aí você assume algumas intermediárias, nas quais você pode utilizar o seu fundo de garantia, e prestações de seis cento reais. Menos que um aluguel, né? Menos que um aluguel, muito menos que um aluguel. Um apartamento é uma graça, venha visitá-los aqui. Olha, financiamento é HSBC e prestações a partir de seis cento reais. Tem fundo de garantia? Coloca nessas intermediárias aí, gente. Cinco mil reais de entrada? Para com isso. Tá fácil, hein, Carmen? Tá fácil. Entregando agora, não compra mais. Entregando praticamente em quarenta dias. E aqui, olha, o capricho do empreendimento, construção master, vendas imovil. Venha visitá-los. Eles estão te esperando aqui todos os dias das nove às dezenove horas. Aqui é Rua Valdemar, número 50, esquina com a Rua Coronel Meirelles, altura do 1400 da Avenida Amador Bueno da Veiga. E dois telefones para você, 668-22473 e 883-1333. Em novembro de 2000, tem que vir, né? Tá muito simples para você, condomínio de Zandes da Penha. Um tremendo negócio. Um tremendo negócio.